Nós estamos de volta para falar do frio. Desde o começo da semana as temperaturas despencaram em várias cidades do estado. Aqui em Goiânia os termômetros chegaram a marcar 7 graus. E olha que ainda estamos no outono, viu? O inverno só começa mesmo no fim do mês de junho. Por isso várias campanhas do agasalho já começaram a receber doações para ajudar as pessoas carentes. Nós vamos falar então ao vivo com a repórter Camila Teixeira que está lá na pecuária de Goiânia em um dos pontos de doação. Boa noite Camila, está muito frio por aí? Boa noite Ana, boa noite Diego. Eu estou achando que está fazendo um friozinho sim, por isso eu até pus esse casaco para espantar o frio. Mas infelizmente muita gente não tem sequer um agasalho para se proteger. Por isso as campanhas de doações são tão importantes. Eu falo agora de um ponto de entrega de agasalhos da prefeitura na pecuária de Goiânia. Foi montado um estande da prefeitura aqui e quem vier ao Parque da Nova Vila e quiser doar cobertores, agasalhos, é só vir até aqui ao estande e fazer a sua doação. Mas a Secretaria de Assistência Social de Goiânia tem ainda três outros pontos de entrega de agasalhos e para saber aonde fica esses pontos eu converso agora com o Secretário Municipal de Assistência Social, Robson Azevedo. Aqui a pecuária, quem quiser trazer o agasalho pode trazer, mas os outros pontos da cidade ficam aonde? Sim, boa noite Camila, boa noite a todos. Nós temos basicamente três pontos na cidade. A nossa casa de acolhida na Avenida Minas Gerais em Campinas, o Centro Pop que fica ali na Avenida 10, na Rua 10, próximo à ponte, e a própria sede da SEMAS no setor aeroporto. E nós estamos aceitando qualquer doação, seja cobertor, agasalhos. Eu tenho falado que nós temos a mãozinha certa para essa luva que você tem jogado, uma cabecinha para essa touca. Então nós fazemos uma triagem de todas essas roupas que nós estamos recebendo e estamos entregando a quem precisa. E isso foi fruto das nossas observações da nossa equipe durante o final de semana, onde nós encontramos realmente algumas pessoas com hipotermia, demonstrando que elas necessitariam de um abrigo, de um cobertor ou de um agasalho. Diferente de São Paulo, nós já tivemos duas mortes. Felizmente aqui em Goiânia nós não tivemos nenhum evento de maior gravidade. E estamos atuando e monitorando durante toda essa semana a situação dessas pessoas em situação de rua para ofertarmos a elas abrigo e agasalho. O senhor falou em abrigo. A prefeitura tem recolhido, principalmente os moradores de rua, tem oferecido abrigo para essas pessoas? Sim, nós estamos levando essas pessoas para a nossa casa de acolhida. E aqui eu quero aproveitar e pedir a algum empresário. Nós estamos precisando de colchões, porque nós estamos montando lá uma estrutura para acolher essas pessoas. Nós estamos precisando de colchões na faixa de 50 a 100 colchões. Quem puder também fazer essas doações, nós agradeceríamos muito. Então esse é o trabalho da SEMAS, é um trabalho de abordagem, tentando evitar que essas pessoas em situação de rua realmente padeçam com o frio, com essa massa de ar frio que está aí sobre a nossa cidade durante esses dias e que foi antecipado. Nós realmente não esperávamos tanto frio para essa época do ano. Chegou a ser divulgado nas redes sociais um número para ligar para a prefeitura caso a pessoa visse alguém com necessidade de abrigo. Esse número é o correto ou não é? Explica para o nosso telespectador. Eu acho que algum cidadão, no intuito de ajudar, acabou atrapalhando, porque nós não demos início na campanha do agasalho ainda. Estávamos programados mais para o final do mês. E soltou essa notícia do ano passado com o número 156, que está desativado. Então o nosso número é o 3524-7389, em que as pessoas podem ligar ao nosso plantão 24 horas. Se você ver alguma pessoa em situação de risco ou que está necessitando de uma ajuda nas nossas ruas, pode ligar que imediatamente uma das nossas equipes, que tem psicólogos, assistentes sociais, educadores, irá comparecer e tentar ajudar essa pessoa que tanto necessita. A gente agradece a participação do secretário municipal de assistência social, Robson Azevedo. E não é só a prefeitura que tenha realizado campanhas de doação, doações de agasalho. Empresas e também voluntários têm se mobilizado para arrecadar roupas de frio e também cobertores. Eu e o repórter cinematográfico Cleomar Fernandes fomos conhecer duas dessas iniciativas. Vamos ver? O quarto da bebê do Valdinei e da Grace está cheio de agasalhos e cobertores. O casal começou uma campanha de arrecadação e com a ajuda das redes sociais tem conseguido muitas doações. A gente viu algumas criancinhas passando por um apuro ali perto da BR-060, indo para Rio Verde, e nos partiu o coração. Então a gente fez um vídeo. Ontem a gente estava até um pouco emocionado. Eu não sei se essa emoção também contribuiu para que outras pessoas agissem em prol do bem. E a gente, graças a Deus, arrecadou mais do que a gente imaginava. E a gente precisa de muito mais. Há cinco anos o casal tenta ajudar a quem precisa. Nesta campanha as doações se multiplicaram, mas tem sido difícil para o Valdinei buscar todas elas. Por isso ele precisa de apoio. Todo mundo que quiser fazer parte da nossa rede, a Rede do Bem, o Instituto DIG, que a gente fala nas redes sociais, é o Instituto DIG. Quem puder seguir já vai estar nos ajudando a entrar em contato com a gente. Creio que o telefone vai estar aqui embaixo também, como a rede social. E para entregar, para ajudar nas entregas, ajudar a buscar. A solidariedade também chegou a este canteiro de obras. A construtora mobiliza os funcionários para também doar agasalhos e cobertores para quem precisa. A campanha começou em abril e o seu vadejo fez questão de ajudar. Tempo aí frio, as pessoas precisam, somente quem mora na rua. E aí a gente tem algumas roupas em casa, nossos filhos que estão crescendo, o meu, da minha esposa. A gente resolveu doar aqui, estar acolhendo, a gente teve que fazer essa nossa parte aí. Seu Ademir também aderiu à campanha. Cuidar as pessoas que necessitam, as pessoas que estão na rua, que precisam de um apoio do nosso lado. Então, foi a... nós fomos para cima, né? No ajudo. E não são só os funcionários que querem ajudar. A ação também recebe reforço da comunidade. A Jussara e a irmã ficaram sabendo da arrecadação e foram fazer as doações. Eu fiquei sabendo pela TV e aí eu e minha irmã resolvemos juntar alguma coisa lá em casa que não estava sendo usado para poder ajudar as pessoas que não têm. Todos os agasalhos e cobertores vão ser doados para moradores de rua de Goiânia. O nosso intuito é fazer essa distribuição até início de junho. A nossa campanha vai até dia 31 de maio, né? E eu penso que até dia 2 de junho a gente vai estar fazendo a entrega. E quem quiser ajudar também doando agasalhos e cobertores pode ligar para o 985478968 que é o telefone do casal que a gente mostrou aí na reportagem, o Vanderlei e a Grace. Eles estão precisando de apoio. Quem quiser ajudar é só ligar nesse telefone. É Naura, Diego. Tá certo, Camila. Obrigado. Bom trabalho para você. Bom, pessoal, acho que a gente sempre pode ajudar, né, Naura? Com certeza. O voluntariado cabe em qualquer época do ano, né? Tá certo. Bom...